Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Iva Silva Gratidão, gratidão, gratidão Ou o nosso tema hoje é Recado do seu mentor espiritual para a sua vida Qual o recado do mentor espiritual para a sua vida hoje? Você vai mentalizar Número 1, Pombogira Cigana Número 2, seu José Pilintra Número 3, Dona Maria Padilha Número 4, seu Tranca Rua Você vai escolher a entidade que você mais tem admiração E vamos ver qual é a mensagem para você Viva a espiritualidade, viva os mentores espirituais, tá bom? Quero lembrar vocês, tá? Da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Principalmente na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Bom, quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana Qual o recado da Pombogira Cigana para a sua vida? Vamos ver aí? Vamos ver qual o recado da Pombogira Cigana para você no dia de hoje Mentaliza aí, vamos ver Pombogira Cigana Vamos ver qual a revelação urgente que eles trazem para você Qual o recado da Pombogira Cigana para quem escolheu a opção número 1? Salve a Pombogira Cigana Então pessoal, pessoal do número 1 aí, tá? Qual o recado que a Pombogira Cigana está trazendo para você? Preste atenção aqui A pessoa que você tem apego A pessoa que você não consegue esquecer De jeito nenhum Ela manda te dizer que vai ser seu ou vai ser sua Essa pessoa que você quer vai ser sua É uma pessoa que hoje Tem muito apego a você É uma pessoa que hoje Presta atenção Essa pessoa quando pensa em você Ela pensa com paixão Com desejo sexual Pensa em te procurar Muitos aqui estão afastados Essa pessoa hoje vai agir com rapidez A Pombogira Cigana manda te falar Que a pessoa que você quer vai vir nas suas mãos Tá? Essa pessoa aqui vai vir Um doce para você Porque é seu por merecimento Essa pessoa aqui vem na sua mão E você vai viver Um momento amoroso com essa pessoa Se vai continuar ou não Vai depender muito É de você Pombogira manda falar para você o seguinte Ela sabe e conhece o seu limite E está vendo que você não está mais conseguindo se controlar Ou seja, essa pessoa aqui vem Ela manda te falar isso Essa pessoa se afastou de você sentindo amor E ela vai trazer essa pessoa na sua mão Essa pessoa virou as costas para você Sentindo amor Tentou seguir a vida adiante Deixar o passado para trás Mas não conseguiu E a Pombogira vai trazer essa pessoa na sua mão Vocês vão vivenciar um relacionamento com essa pessoa Haverá uma reconciliação A Pombogira Cigana manda te falar Você vai sim viver uma vida amorosa com quem você quer Existe muito sentimento A espiritualidade está trabalhando para você Essa pessoa tem sentimento grande por você Por isso que vai voltar Vocês têm uma ligação kármica E essa pessoa volta Volta, volta, volta E volta com muito sentimento Vocês vivem Opa Vocês vivem herencião Você vai viver um novo momento com essa pessoa Haverá aqui uma nova oportunidade Essa pessoa vem tomando atitude E vai renascer o amor de vocês, tá bom? Essa pessoa vem para você Vem ofertando amor Ofertando estabilidade Essa pessoa aqui vem Demonstrando mais sentimentos E te trazendo uma notícia importante Vocês vão vivenciar Ah, falei, viu? Vocês vão vivenciar uma vida amorosa Maravilhosa juntos A Pombogira está trabalhando Ao seu favor E está dizendo que as suas orações Seus trabalhos Foram aceito Preste atenção, hein? Para quem está juntos Ninguém vai destruir esse relacionamento Se a pessoa está ameaçando Embora, mas não vai não Porque a Pombogira está segurando Viva a espiritualidade Viva a Pombogira cigana Viva essa mentora maravilhosa Agora eu te pergunto Quantos likes A Pombogira cigana merece de você Depois de trazer esse recado Fala pra mim Merece seu compartilhamento? Então compartilha Deixe o seu like Deixe o seu nome Deixe o nome da pessoa que você gosta Para que a Pombogira cigana Trabalhe ainda mais Ao seu favor Canal Enigma do Oriente Essa foi A Pombogira cigana Quero agradecer a todo mundo Que tem visto os vídeos Tem compartilhado os vídeos Todo mundo que está fazendo Do nosso canal Esse grande sucesso Tá bom, pessoal? Lembrando a vocês A promoção de 5 perguntas Continua Como vocês me pediram São 5 perguntas Respondidas por áudio Pelo WhatsApp É o 2199-703-7548 E agora é o Sr. José Pilintra Recado dos mentores espirituais Salve, Sr. José Pilintra Bom, Sr. José Pilintra Está aqui na mesa, pessoal A energia do Sr. Zé Então Mentaliza o Sr. Zé Coloque o seu nome nos comentários Os seus pedidos Coloque o que você quer Para que o Sr. José Pilintra Traga até você Esse é o canal Enigma do Oriente Que cada pessoa Que estiver vendo esse vídeo agora Consiga o seu objetivo De forma rápida Honesta Principalmente E que os mentores Tragam para você O que vocês desejam Salve, Sr. José Vamos ver aqui Qual o recado do Sr. José Pilintra Para você Esse mentor maravilhoso O Sr. José Vai falar Para você agora Salve, Sr. José Pilintra Salve a sua força Recado do Sr. Zé Vamos ver qual o recado do Sr. Zé Para quem escolheu a opção do Sr. José Pilintra Eita Vamos lá, gente Para quem escolheu a opção aqui Número 2 do Sr. José Pilintra Qual o recado que o Sr. José manda te dar aqui? Bom, preste atenção Sr. José fala o seguinte Meu filho ou minha filha Vai ficar nesse tese? Vai ficar nessa depressão? O Sr. José fala que a hora é de Você mudar a sua vida Para você conseguir o que você quer O Sr. José fala para você sair desse momento De falta de fé Desse momento de desestabilidade que você está Pessoas que escolheram esse montinho Estão totalmente Passando por um momento de insatisfações Então O Sr. José fala que Com essa energia Você não vai resolver nada na sua vida O Sr. José fala para você o seguinte Para você alcançar o seu objetivo Pare de chorar pelo leite derramado O Sr. José fala Não se sinta a pior das pessoas Se você quer alcançar o seu desejo Primeiramente você tem que mudar as suas atitudes Aí sim você vai atrair o que você quer Não se sinta a última bolacha do pacote Tá, pessoal? Sr. José manda te falar o seguinte O seu desejo você vai alcançar Basta você sair dessa energia Se movimentar de uma forma positiva Assim que você fizer isso A comunicação que você tanto quer Vai chegar de forma inesperada E vai chegar numa facilidade Que você não vai nem entender nada Se você sair dessa energia Sr. José fala que você vai receber um convite E esse convite vai trazer para você oportunidades Onde você vai ter leveza e alegria E concretização de sonhos Ou seja, Sr. José fala Muda a sua forma de agir Que você vai realmente conseguir o que você quer Você está fazendo de forma errada Sr. José manda você finalizar Essa energia da sua vida Para você ter o renascimento do amor Muitas pessoas que escolheram esse montinho Estão precisando modificar a sua vida amorosa Ou ter uma vida amorosa melhor Renovar a vida amorosa Sr. José fala Para que isso aconteça Você tem que mudar a sua energia Ok? Preste atenção Sr. José manda te avisar também O seguinte aqui Preste atenção Mude o seu ponto de vista Sr. José está insistindo A pessoa que você ama Não te esquece de jeito nenhum Então para de se lamentar Você vai ter o que você quer Vem sucesso na sua vida Vem vitórias Vem uma renovação A pessoa pensa em você A pessoa vai sentar com você Vai ter uma conversa Que vai valer muito a pena Mas saia dessa energia Carta do mundo Fala o que? Muda Muda É a melhor carta do Tarot É a melhor carta do Tarot Fala que você vai ter sucesso Vai iniciar um novo ciclo As coisas vão mudar Vai vir uma nova oportunidade Com essa pessoa que você quer Mas saia dessa energia O Sr. José manda te falar o que? Presta atenção Não tenha medo Muda a sua energia Que você verá Como as coisas vão acontecer Mudou a energia Tu vai receber um convite Que vai te deixar muito feliz Recado do Sr. José Pilintre Outro recado Que o Sr. José manda daqui E eu vou ter que falar Porque o Sr. José manda Pessoas que não estão trabalhando Estão com falta de fé Estão desesperadas Sr. José fala pra você Aquete seu coração Dias melhores vão vir Um novo ciclo está iniciando Com estabilidade Você nasceu pra ter sucesso Você chegou a esse nível da sua vida Pra você aprender A valorizar as pessoas certas Pra você aprender A se valorizar Não ser tão boa aberta Porque é nessa hora Que você pode ver Quais são os seus amigos verdadeiros E você viu que são muito poucos O Sr. José está falando Que está trazendo uma grande mudança Na sua vida Presta atenção Quem está vendo essa tiragem aqui Quem quiser Que o Sr. José trabalhe pra você Presta atenção Compra uma garrafinha de cachaça Pequenininha Uma velhinha branca Vai numa encruzilhada Cruz Depois de 18 horas Não é segunda-feira Peça licença Ao dono da encruzilhada E ofereça essa garrafinha Ofereça a vela pro Sr. José Da forma que você quiser Com respeito Com amor Peça uma coisinha Sr. José Com amor Uma coisa boa Tá gente Peça pra você Sr. José vai te mostrar Quem ele é na sua vida Saravá Sr. José Pilintre Tiragem bonita Aqui tá Aqui no canal Enigma do Oriente Eu faço o que as entidades mandam Vou perguntar a você Gostou do recado do Sr. José? Deixe nos comentários Coloque o nome das pessoas Que você gosta Compartilhe esse vídeo Para que possamos ajudar Outras pessoas Gente Aqui o canal de luz Aqui eu desejo Que vocês alcancem Seus objetivos E eu acredito muito Em todas as entidades Que aqui estão Salve o Sr. José Pilintre Mas se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Principalmente na área amorosa Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199-703-7548 E agora O recado É da Dona Maria Padilha Eu não tenho palavras Para Para dizer Quem é a Dona Maria Padilha Na minha vida Tá gente Eu a amo De todas as entidades É a entidade Número um da minha vida A Dona Maria Padilha Sem desmerecer Nenhuma outra Mas a Dona Maria Padilha É a minha entidade Número um Só não vou falar De qual área Mas Qual pomogira Mas Maria Padilha Tem vários Mas ela sabe quem é Eu a amo E é tudo na minha vida Tudo São duas entidades Que eu não esqueço Maria Padilha E Maria Mulamba Gente Mas amo todas Mas essas duas São muito fortes Para mim Bom Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza aí Você está no canal Enigma do Oriente Se você chegou até aqui Não é por acaso Tá A espiritualidade Quer falar com você A espiritualidade Te ouve sempre Entendeu Isso eu posso te garantir Larexu Exu Amojubá Salve Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha Tem para te dizer Salve Maria Padilha Meu Deus Que coisa linda Vamos lá pessoal Recado da Dona Maria Padilha Para você aqui O que a Maria Padilha Quer dizer aqui Pessoas te escolheram Esse montinho Dona Maria Padilha Fala Vocês vão ter sucesso A estabilidade A superação Estão vindo para você Uma grande transformação Chegando na sua vida Onde vai florescer Ou seja Muitas pessoas aqui Querem uma resolução Na vida amorosa E vem a alegria Na vida amorosa sim A Maria Padilha Só fala para você O seguinte Você está se sentindo Derrotado Você muitas vezes Demonstra não ter fé Você fala que acredita Da boca para fora Mas fica Realmente Demonstrando que não tem Tanta fé assim Porque se você Tivesse essa fé toda Que você fala Você saberia Que tudo está sendo Conduzido da melhor Forma possível O tempo da espiritualidade É o tempo certo O problema aqui De muitas pessoas Que acham que o tempo É o tempo que você quer E enquanto você Não aprender a controlar isso As coisas travam Maria Padilha falando aqui Que minha filha É o meu filho E você vai ter o sucesso Que você tanto quer É seu Ninguém tira Então controle Essa ansiedade Saia dessa energia ruim Saia dessa energia De tristeza De lamentação Pare de reclamar Da vida De sofrimento Olhe em volta Veja Como você é uma pessoa Privilegiada Você tem saúde Você tem Você está melhor Do que muitas pessoas Sua vida vai ter Uma mudança Muito significativa Você vai vivenciar O que você quer Só você acreditar nisso O problema É que você só pede Só pede E não acredita Se você acreditar Você vai concretizar Tá Bom Pessoas que escolheram Esse montinho aqui Vão viver Uma vida amorosa Próspera Tá A pessoa que você gosta Tem sentimentos Bom Você é sentimento grande E vem um novo ciclo Tem uma possibilidade De volta sim Na sua vida Reconciliação Pra quem quer reconciliação Pra quem quer um novo amor Vem um novo amor aí Mas Aí Você tem que finalizar Esse momento Que você está tendo Falta de fé Imaturidade Tristeza Lamento Tá com sentimentos De derrota Isso aí Não vai te levar A lugar nenhum Entendeu Você vai colher Sim O que é seu Por merecimento Agora Você está tirando A energia de repetição Da sua vida Esse negócio De bater sempre na trave Não dá certo Essa energia está acabando Você vai ser feliz A Maria Padilha Traz isso pra você Bom Maria Padilha Fala que você Vai viver momentos Favoráveis aí Tá Momentos que você Vai se recuperar Você vai ter fé E com isso Você vai alcançar Seu objetivo Você recuperando A sua fé Acreditando No que está sendo Falado aqui Sua energia muda E com isso Você atrai A positividade Com isso Vai acontecer O que você quer Você tem mais poder Do que você imagina Na sua mente Se você acreditar Realmente No que você quer Você vai atrair Até você E acontece rápido Não está lá de dedos Maria Padilha Fala Se você acreditar Você puxa Qualquer coisa Que você quiser Tá Pra quem quer Uma reconciliação Se a pessoa Tem amor Por você Se afastou Mas sente amor E volta Basta você determinar Pra quem quer Novo amor Você vai sim Vivenciar Um novo amor Maria Padilha Manda te falar isso A sua energia É forte Basta você Aprender Usá-la Da forma devida Tá bom Salve Maria Padilha Salve a sua força Bom Vamos lá Pra você Que quer fazer um pedido Pra Maria Padilha Compre uma rosa vermelha Tire o espinhozinho Dessa rosa vermelha E leva Numa praia Pra quem tem praia Ou leve Num jardim Bem florido E coloca lá Tire o espinho E peça Dona Maria Padilha E toda a sua família Que a senhora abençoe Minha vida com amor Com alegria Peça Algo pro amor Peça algo Pro lado financeiro Não peça mal ninguém Não precisa ser Nem cruzilhada não Vai no Jardim Florido Porque meu canal aqui Nós somos da Umbanda Oriental Tá Somos traçado com o povo cigano Todas as entidades aqui São traçadas Faz isso no Jardim Faça com fé Que você vai ter resposta Ai O que dia eu faço Pode fazer Numa segunda-feira Ou numa sexta-feira Que horas Qualquer hora Maria Padilha vai aceitar Faça com amor Tá bom Isso não é um trabalho É uma oferta Que você tá fazendo A Dona Maria Padilha Você tá reconhecendo A importância dela Na sua vida Salve todo o povo Da boa fé Bom Marisa aí Qual o recado do senhor Tranca Rua Para a sua vida Canal Enigma do Oriente Tá pessoal Não esqueça do nome do canal Compartilhe esse vídeo Esse é o canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Qual o recado do senhor Tranca Rua Para a sua vida O que o senhor Tranca Rua Quer te dizer Pessoal Bom Pra você Que fez a sua escolha Aqui pela opção Número 4 Do senhor Tranca Rua Qual o recado Que o senhor Tranca Rua Traz pra você Preste atenção Você está a ponto De explodir Você não aguenta mais Você tá se achando Uma pessoa derrotada Uma pessoa Que nada dá certo Porém pessoal Entenda bem O senhor Tranca Rua Tá falando pra você O que o senhor Tranca Rua Tá falando Preste atenção Pare com essa obsessão Pare com esse excesso Todo Menos Menos Relaxa seu coração Calma seu coração A espiritualidade Está com você Tá O senhor Tranca Rua Fala Que vai vir Um momento melhor Pra sua vida Onde você vai estar De bem com você mesmo E você vai trilhar O caminho correto Entendeu O senhor Tranca Rua Fala que você vai ter Felicidade Vai ter êxito Tenha confiança O período favorável Está vindo Você tá sendo testado Entendeu Por isso que as coisas Estão paradas Mas como você está Trabalhando duro Você vai conseguir Sair dessa situação Aí Tá chegando o momento De colheita E é muito rápido Não demora não O senhor Tranca Rua Falar pra você Que daqui Mais ou menos 15 a 21 dias Você vai conseguir Sim Tá gente Uma surpresa Na sua vida Aí As coisas Começando A andar A carta do Cavaleiro de Paus Fala isso Pra você Fala que Haverá uma comunicação Que vai te deixar Muito feliz Uma coisa Que você deseja Muito acontecendo Aí De 15 a 21 dias Uma coisa Que vai fazer Realmente Você Se sentir Importante Novamente Se sentir De bem Com a vida Presta atenção No que eu estou Falando aqui O senhor Tranca Rua Tá trazendo Pra mesa De jogo Que De 15 a 21 dias Você vai ter Uma vitória Um triunfo Você vai ficar Muito feliz Com a conquista Que você vai ter De 15 a 21 dias Basta você Ter fé 15 a 21 dias Muitas pessoas Que escolherem Esse montinho Vão ter uma novidade Tá O senhor Tranca Rua Tá falando Que você não Veio aqui A passagem Entendeu Você que vai Dar as cartas E você Que vai escolher Muita gente Aqui vai escolher Entre dois amores Tá Pra quem Quer amor Pra quem Quer uma abertura De caminho Financeiro Tu vai escolher Entre dois Empregos Olha o homem Aqui Senhor Tranca Rua Tranca Ele tranca Ou ele abre E aqui ele está Dizendo que ele está Abrindo a sua vida Estou todo arrepiado Aqui gente Eu acredito Plenamente No senhor Tranca Rua E você Eu te pergunto Igor Silva Agora está te perguntando Você vai mudar De vida Ou vai ficar nessa O que você quer Pra sua vida Coloque nos comentários Aí Você acredita No senhor Tranca Rua Você acredita No que foi falado Ou vai duvidar Também Eu acredito E desejo Que o senhor Tranca Rua Abra os caminhos De todas as pessoas Que aqui estão Tá Eu Já morei Na rua Minha vida Mudou muito Por causa Dessas entidades Aqui Todas essas entidades Aqui Fizeram a diferença Na minha vida Se eu Tranca Rua Principalmente Minha mãe A Sam Mãe A Manjá Minha mãe A Shum E Essa aqui Santa Sara Não Desculpa Essa aqui Não Essa aqui Santa Sara Calho Essas duas Foram as primeiras Que apareceram na minha vida Maria Padilha Santa Sara E depois a Maria Mulamba Eu devo a minha vida Devo tudo ao meu povo cigano Então Quando eu venho aqui Nessa mesa Eu não estou brincando Não Não estou aqui Para ganhar like Ganhar comentários Não Eu estou aqui Porque eu acredito No que eu estou pregando aqui Estou sendo usado Para fazer E Sinceramente Eu desejo Que Eu sei que tem muita gente Aí que Nesse momento Precisa Então eu estou aqui Para falar Acredite Acredite em você Que eu sei que você É capaz De conseguir De vencer Eu venci Tá De verdade Eu venci Mas o caminho Foi cheio de espinho Mas eu não desisti Gratidão A todos vocês aí